Tom Cruise e Kate Holmes anunciaram a separação na semana passada, depois de 5 anos de casamento. Os termos do divórcio não saíram, mas consta que a atriz ficará com 15 milhões de dólares, acordo pré-nupcial, que lhe garante 3 milhões por ano de casada. Ninguém até hoje barra o divórcio de Mel Gibson e Robin Denise, que se separaram em 2006, depois de 28 anos juntos. Ela recebeu metade da fortuna do ator, cerca de 425 milhões de dólares. É o maior divórcio em termos financeiros de todos os tempos do showbiz. Em 2004, saiu o divórcio de Harrison Ford e Melissa Madison. A halterista com quem o ator ficou casado por 18 anos, levou 85 milhões de dólares e mais uma gorda pensão alimentícia mensal. Steven Spielberg e Amy Ouvring se divorciaram em 1989, depois de apenas 3 anos e meio juntos. Mas o rombo na conta bancária do cineasta foi grande. Ela conseguiu 100 milhões de dólares, metade de sua fortuna na época. Em 2008, Madonna teve de dividir sua fortuna com o cineasta Guy Ritch. Depois que o casamento acabou, a cantora desembolsou cerca de 90 milhões, além de dois valorizados imóveis. E em maio de 2011, Arnold Schwarzenegger e Maria Striever anunciaram a separação, depois que ela descobriu que o ator e político teve um filho com a empregada. Ele perdeu 200 milhões de dólares da sua fortuna com o acordo de divórcio. E em 2008, depois de apenas 4 anos juntos, Paul McCartney e a modelo Hatchon Millis se divorciaram. Ela faturou 48 milhões, mas não ficou satisfeita, já que havia pedido na justiça 250 milhões. Então, vamos lá.